Cara, eu achei essa faca muito bonita, essa luva. Realmente, tá bem, tá bem da hora. Vou te jogar pro skinchanger. Tem onde? Tem onde? Tem onde. É foda. Ó, vai puxar ali na caverna, ó. Beleza. Esses caras que foram na manifestação hoje. Você nem bota ainda, velho. Cala a boca, velho. É, mas eu sei o que eu defendo, velho. Ah, meu Deus. Me mata. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ocho 1,337. Vídeo sobre cheaters. E, guys, quem puder se inscrever no canal, ajuda aí. Sonho de bater um milhão de inscritos. Então, se puder, clica no botão de se inscrever. Pra você que tá vendo, é só um clique. Quer dar dois cliques? Deixa o like também que eu fico feliz. Me ajuda, de verdade. É um clique que pra você não faz diferença nenhuma. E pra mim, mano, muda e muda a mão. Não vou ganhar mais dinheiro. Vou ganhar mais inscritos. E vou chegar mais perto do meu sonho. Então, me ajude, por favor. Vou até mudar a cor aqui do cenário pra verde. Que é uma cor que, pelo menos, me remete ao sonho. Não sei vocês. Eu confesso que eu estava um pouco ansioso pra gravar esse vídeo, né? Deixa eu explicar como tudo aconteceu. No domingo, no último domingo, um cara me enviou a seguinte mensagem. Fala, dog. Beleza? Mano, sei que parece meio aleatório esse rolê. Mas, seguinte. Sou inscrito no seu canal. Tava vasculhando meus favoritos. E achei um específico que pode te interessar. É um cara fazendo legit hack. Meio que ensinando a fazer MD10 sem ser banido. Tô rindo muito assistindo. E, se quiser, te mando pra você usar em algum vídeo. Sei lá. O mano colocou o vídeo como não listado pra ninguém ver. Mas tem 7 mil visualizações. Se o cara conseguiu converter 10% aqui, né? 10% das views. 700 hackers a mais no CS. Eu pedi pra ele o link. Vídeo não listado. 7 mil visualizações. 150 comentários. O que eu não entendo. O que não fazia sentido pra mim é estar não listado, né? E aí eu perguntei pra ele. Mano, pode me explicar o contexto? Tipo, quem é esse cara? E pra quem tá esse vídeo? É tipo um curso? Pensei nisso. Talvez o cara envia esse vídeo pra, sei lá, clientes. De um suposto hacker que ele possa vender. Enfim. E ele respondeu. Comecei a jogar CS quando ele já tinha começado a ficar free. Então, já sabe. Além de só poder jogar a MD10 duas vezes por dia, pelo que eu me lembro. Em todas as partidas, tinham hacks. Depois de muito apartar na MM com cheater dos dois lados. Um dia, um mano, tava jogando muito bem na partida. E eu perguntei que patente ele era. Qual treino ele fazia e tals. Aí, ele só me mandou um tô com um programinha aqui. Você é pra minha puta, rapaz. É, aí começa. Depois ele me explicou como funcionava o lance de afiliado dele. Que era aquele clássico programa por indicação. Quanto mais gente comprasse o cheat por ele, mais ele ganhava em cima disso. E os vídeos, pelo que eu entendi, eram parte do pacote. Era meio que... Mano. É, mano. Os caras criaram um programa de afiliado para venda de cheat. Né? O cara falou que o vídeo é engraçado. Ele tem 29 minutos. Obviamente. Eu não assistirei os 29 minutos. Né? Mas vamos ver se esse cara realmente, né? É o cara que sabe legitar. Eu achei esse vídeo. Não tá não listado. Né? Musmina do parceiro. O cara é trapper. O cara é hacker e trapper. O cara tá fumando uma luz azul. Que porra é aquela? Pode. A produção é da hora, mano. Assim, não é ruim, não. Só que rima com o proceder é muito pop. Mano, é engraçado que todo cheater gosta de pagar de trapper, né? Isso, ó. Já faz uma cota desde o Minecraft. Ah, se quiser ser a HW, que diria? Mas enfim. Vamos lá. O Pando, MD10, Cheatando, Dicas como Cheitar Legit, I'm Where. CSGO.net, o melhor site para você ganhar de cima de CSGO.com do Caixas. Nesse mês, utilize o cupom RECEBA. Sorteio desse mês para utilizar o cupom RECEBA. Além de itens limitáveis do Fallen, como FireServe, Butterfly, Crimson Web. É no vento alto. Tem várias outras luvas. Não de pedreiro, mas várias outras luvas. Então utilize o cupom RECEBA e preenche o formulário que tá na descrição. É, cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora. Eu não vou mais poder participar. Cara, tudo bem. Se você utilizou o Emerald ou o Pandora, pode participar também do sorteio. Mas a partir dessa data, só entra no sorteio. Quem utiliza o cupom RECEBA. Eu vou de pedreiro, meu mano. Não esqueça. Sim. De boa, rapazão. Aqui eu só quero aprender a achar que tá legítimo. Salve, salve, galera. Murilo aqui. Eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Na verdade, é o primeiro vídeo, né, dessa série de cheatando no CS, né, velho? Primeira série que eu vou trazer aqui. Vou tentar fazer um tutorial de como cheitar no CS sem ser pega e pá. Tão começando aqui o combo. Bem, o cheiter que eu tô usando aqui é o... Sem ser pega. Eu queria muito ter acesso a essa conta. Tenho certeza que ele já tomou boa daí. Quero só perguntar aqui pra vocês que... Se vocês preferem um vídeo mais editado, assim... E é nóis, velho. A gente quer um vídeo jogando legit, paizão. Ó, começou. Nossa, tô rodando bem lagado. A gente vê que ele tá com skin changer brabo. Tá rodando 9ware, né? Rodando 9ware. Tô gravando ainda. Nossa. Ó, já dá pra ver que 9ware é uma bosta. Car FPS. Não é FPS Go. Beleza. Que que é isso? Mano, cheatando legit. Olha a primeira coisa que o cara faz. Primeira coisa. Ó, puxa... Ó, vai puxar ali na caverna, ó. Beleza. Bem, eu não sou nenhum expert aqui cheatando. Ai, fora, mano. Ele tá muito lagado, cara. Foda isso. Que que é isso, velho? Bem, minha config, ela é meio legit. Meio legit. Talvez não esteja completamente legit. Ó, pra quem não tá entendendo, né? Legit... Como assim, legit chitar? É você chitar parecendo estar legit. Pra você disfarçar, não ser banido, o pessoal não perceber. Essa é a intenção, né? Vamos ver se ele conseguiu. Vamos ver. Tô ótimo. Tô junto com o... Já. Ele tá. Beleza. Passou a calma, começou o comunicativo. Geralmente, meu jogo roda 300 FPS. Procoletinho ali. Um rare pesado, ainda mais tô gravando. Vai ser bem... Caraca, mano. 300 FPS. O Unware tá fazendo você chegar a 98. Que hack merda. Assim como todos os outros que também são, esse... É pior ainda. Provavelmente vai ser o XB, time. Provavelmente vai ser o XB, time. Deixa de ser safado. Ó, você já sabe, né? Eu já percebi. Tudo, tudo. Caralho. Vamos ver se ele é legítimo. Nossa. Ficar puxando a faca toda hora. Já... Assim. Algumas coisas... Já deixam muito óbvio que ele é new beta. Né? Como ficar puxando a faca toda hora. A todo momento. De forma desnecessária. Vagabundo. Então, se um cara desse tá matando muito, tá acertando muita bala, já é de se desconfiar, né? Aí ele... Olha aqui, ó. Por isso que eu falo. Não, 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 não. A gente já consegue perceber uma coisa. Vamos supor que a gente tá analisando essa demo sem ter certeza que o cara é cheatado. Vamos supor que é um Overwatch. A gente já sabe uma coisa. O cara é muito ruim. Muito ruim. E quem é muito ruim não vai saber agitar. Começa por aí. Olha o que ele vai fazer, ó. Ele vai recarregar aberto. Ele vai se esconder pra recarregar e fica de costas pro cara tapete. Não, não. Você talvez esteja de raio também, mas eu não vou apelar aqui, não. Vamos deixar do jeito que tá, né, velho? Eu acho essa faca muito bonito, essa luva. Não, mente. Tá bem, tá bem da hora. Não vou te jogar pelo skin change. Tem onde? Tem onde. Isso realmente é legítimo. Ficar fingido que não sabe onde tem. Safada. É muito gostoso. Aqui é outra. Tem, tem baixo de novo. Se eu tivesse vendido essa daima, eu não ia falar que tá cheatado. Eu ia falar que é um cara ruim. Mas vamos continuar vendo. Vamos ver. Terceiro round, primeiro armado. O mais importante que você chitar é você jogar, usar bastante smoke, ó. Aí você jogar bastante smoke, usar bastante granada. Tem uma movimentação boa, velho. Não. Não, o mais importante é não chitar. Não tá abrindo pixel que eles sabem onde não tem. Tá, talvez tenha aqui, velho. Isso é o meu cara aqui. Jura! Jura! Ativei o trigger agora. Ativou o trigger. Essas balas tão esquisitas. A qualidade do vídeo tá horrível, mano. Essas balas tão esquisitas. Não são compatíveis com alguém dessa movimentação e dessa noção de jogo horrível, tá ligado? Mano, muito fácil perceber um hack quando a bala não é compatível com a movimentação e a noção de jogo. Agora que eu vi, né? Essa porra aqui que eu escrevi aborto legalizado pra deixar claro no seu a favor não, tá? Aborto legalizado. Só pra deixar claro no seu a favor não. Só pra deixar claro no seu a favor não, tá? Pior que o cara é pouquinho, mano. Uma dica. Não, que zana. Não dá perropa. Não faz, tipo, não sai perrubando o mapa inteiro. É, isso deixa na cara também que cê tá chitado, realmente. Ah, cê pode tá, tipo, cê tem uma coisa. Ai, meu jogo travou. Fudeu. Tá, 60 FPS gravado. Só o hack mostrando os smokes caindo aqui. Que ridículo, mano. Já quer ser feio, velho. Vamos ver, ó. Repake, 3x2. Pegou e ganhou. É isso, mano. Safe. Fique o programa. Compra granada. Compra granada sempre. Eu cheio de granada. Se movimenta. Pesquisa como se movimentar, cara. Você tem que fazer isso. Calma aí, não. Calma aí. Pesquisa como se movimentar. Não é mais fácil pesquisar como jogar, como treinar a mira, como treinar a movimentação, buscar evoluir. Se você já vai pesquisar como se movimentar, pesquisa tudo, cara. Ó, vamos lá. Colocou o palácio. Ó, eu vou mostrar um negócio aqui que vai ser muito importante. E vocês vão anotar mais pra frente. Com isso daqui, eu já teria certeza que ele seria um cara usando o hack e disfarçando. Vamos lá. Note como ele fará a smoke no palácio. Nesse round. Apenas nesse round. Ó, ele vai pra debaixo da cabecinha fazer a smoke fechada. Ele faz a smoke escondida. Por quê? Porque ele já percebe ali através do hack que tem jogador na A. Ó, então ele percebe ali, ó, aquele cenzinho. São dois jogadores na A. Ele sabe que tem cara na caverna, né, que pode avançar. Então ele faz a smoke fechada. Alguns rounds atrás. Como que ele fez a smoke? Eu tenho certeza. Eu não vi o vídeo ainda, mas eu tenho certeza. Que isso, né? Um tap, um tirinho na smoke, isso não existe, pai. Desculpa. Eu tenho certeza que ele, de novo, em algum momento vai fazer a smoke aberta quando os caras não estiverem no bombear. Eu garanto, mano. Eu garanto. Tá, rapaziada, rapaziada. Uma dica. Vamos ver a dica. Se você estiver usando muito UOL, assim, estiver olhando pela parede, não tá? Tipo, você percebeu que você deu uma jogada errada e tem tempo pra perceber que você estava de UOL? Uma dica. Faz assim, desliga esse UOL. Desliga. Desliga o UOL. E volta no próximo round, eu nem volto. Fica a dica. Ó, agora. Ó. Aí, ó. Eu falei, tá vendo? Nem demorou muito. Um round depois. Viu como ele fez a granada agora? Mano, galera. Não se faz smoke ali na caixa de fogo. Caso seja um round rápido, um estouro A, que é muito comum, muito comum. Você vai ser o primeiro a morrer. Vai morrer de lado. Então, você percebe? Quem estivesse fazendo um Overwatch, notaria. Caraca, que engraçado. Quando os caras estão na caverna, ele faz o smoke fechado. Quando tem ninguém ali, ele faz o smoke de niúba. Tá ligado? Então, com isso, você já consegue perceber que muito provavelmente o cara é UOLzinho. Sempre usa, mesmo que não tenha pessoa. Sempre usa. Isso aí vai te ajudar. Sempre usa granada, mesmo que não tenha pessoa. Nada, velho. Da forma que você usou, não adiantou de nada, rapazão. Tem rato. Sempre anda caminhando pra cima. Tudo bem. Menos 86 o primeiro. Tem tapete, tapete. Tem o bang, tem o bang. Não é compatível. Não é compatível as balas, as kills, a movimentação, a noção de jogo, as granadas. Não é nada compatível, cara. Olha o bang, olha o bang que ele falou pra não fazer. Não dê mais de três B-Hops. Não dê mais de três. Não dê mais de três B-Hops. Não vai dar pra perceber. E a primeira vez que ele ficou cravando rato pra valer assim, tá ligado? A gente não dê mais de três B-Hops. Fez a smoke aberta. Não dê mais de três B-Hops. Olhou ali caverna. Não vai dar pra perceber, entendeu? Ih, já vai ficar cravado no rato. Porque, né, coincidentemente tem três ali. Vamos ver quantos ele vai matar. Tem rato, tem rato. Nossa, atira muito mal, mano. Ah, filha da... Aí ele editou, aí ele editou. O mais importante também não dá... O momento que ele mais editou, ele editou sem querer. Vamos lá, mais um round. Seis a um pra eles. Ele só faz... Ele faz a smoke milba. Todo momento, cara. Todo momento, mano. Ó, o Molotov dele queimou muita gente. Ele pegou o Tetris. Passou, passou um Tetris. Mano, esse posicionamento de mira dele, essas skills que ele tá fazendo, não é compatível com a movimentação com o mundo dele. Ele é ganhado. Nossa, não, 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 não. Vacilei, vacilei com o Trigger aqui, velho. Até ele sabe. O palácio finge que eu tô... Meu Deus. Vacilei muito com o Trigger. E vacilou, viu, paizão. Mano, tem um vivo. O cara acabou de morrer. Vem que o cara não tenha dado cal, velho. Se o cara deu a cara e morreu, velho, finge que o cara deu a cal. Vem que o cara não tenha dado a cal. Se ele deu a cara e morreu, finge que ele deu a cal. Não entendi. Não tá compatível, mano. Vamos fazer uma análise aqui agora, ó. Que cara é esse mesmo. Ele aumentou o smooth. Que que é isso? Não sei. É que não pode ter me atrapalhado. Tô jogando muito... Ó, eu tava a 13 a 4. Top frag da partida. Olha a bang que ele vai fazer agora no final do round. Ninguém rush. Vai avançar. Vai avançar, molotovô. Tem, tem a, tem a. Aí vai avançar. Ok, beleza. Tudo claro. Tá surpreendendo. Mudou de posição. Até aí. Ok. Mira abaixo. Eu podia subir um pouco mais. Tá ligado? Tá ligado? O frag nem sempre diz muita coisa, né? Às vezes você limpou ali dois ecos, enfim. Mas com as balas que ele deu, não fica compatível. Assim, dá pra ver que é um cara ruim. E ou tá muito cagado, ou tá com algo estranho. Essa bang aí não rola, cara. Puxou a faca, mano. Que que é isso? Backtrack de fudida. Ele xingou o cara? Não sei. Ó, xingando o cara dando rage. Que que é isso, mano? Que porra é essa? Xingando o cara de horrível? Meu Deus. Deixa eu continuar pulando essa partida aqui. Vamos pro TR. Esse biquinho vai ter TR, ó. 12 a 1. Olha só. Que que é isso, mano? O cara faz uma flash e corre pra liga. Puxa a faca, puxa a bang. Volta a caverna. Dá dois taps. Não, não, não. Tá jogando muito errado. Fica travando o time. Meu Deus. O cara, o cara é ruim. Não, mano. Que que o cara fez de errado? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Desculpa, mano. Não. Galera, mano. Com essa movimentação. Com essa noção de jogo. Com essas flashes e granadas de prata negativo. Prata menos um. Terminaria o primeiro half 23 barra 6? Não legitou, pai. Você não legitou, mano. Vamos ver o TR dele. Vamos ver o pistol TR dele. Ah, agora não. Vai ver, vai ver. Relaxa. Não. O cara mandou. É que nem esses caras que foram na manifestação. Você nem vota ainda, velho. Cala a boca, velho. É, mas eu sei o que eu defendo, velho. Ah, fica da porra. Isso, me mata. Que que é isso? Calma aí, o que aconteceu? Qual foi a treta? Toma aí na cara. Irmão, velho. Eu não posso nem votar, mas... Ai. Não pode nem votar. Eu posso nem votar, eu posso nem votar, mas eu sei mais que você, seu bosta. Pelo menos você acredita que você ia votar, velho. Você nem desmamou ainda e vem falar merda. É, velho. Mas você, por que o cara fez de errado no governo? Vai, minha amiga, me fala, me fala. Lixo. Bolsominion, velho. Você vai me argumentar. Perdeu pra uma criança, velho. Perdeu pra uma criança. É, eu tenho 10 anos e você tá perdendo de argumento. Ah, tá bom. Então, parabéns. Bom. É, mano, só lá de rato que você, velho. Não valeu prazer. Não valeu prazer. Não valeu prazer, moleque, hein. Calma aí. Preciso pegar essa treta do Inis. Os caras tão tratando por política, mano. O que que o cara fez de errado? Ah, tá tudo errado. Tá tudo errado desse governo. Que nem aquela pessoa que vai pra passear. É, é, os caras... Ou, vai, qual é? Ruxa B aí, Ruxa B aí. Não, mano, faz as mo... Dinheiro aí. Compra uma as mo... Ah, agora não deu, vai afirmar algo. Vai der, velho. Relaxa, relaxa. Não, o cara manda. É que nem esses caras que foram na manifestação hoje. Romano, você nem vota ainda, velho. Cala a boca, velho. É, mas eu sei o que eu defendo, velho. Ah, fica da puta. Isso, me mata. Isso é inacreditável, mano. Adadminion. De que data esse vídeo, cara? Pelo amor de Deus. 2019, mano. Tinha nem Covid nessa época ainda, mano. Amei a minha opinião. Tô defendendo logo o que eu acho. Beleza. Aí, ó, ficou sem palavrinha, né, velho? Ficou sem palavrinha. O cara brigando por política no meio do... Não sabe argumentar, cara? Tá bom, mas peraí. Vai ficar bravo. Vai dar um TKzão. Quer ver? O que esse kit tá tentando fazer, velho? Vou fazer esse cara se quicado. Vocês vão ver, velho. Não vai. De contrário. Cabe-sinha. 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 Vai ficar bravo. Nossa, ele tá chitado também, mano. Esse tá chitado. O que que é a EFK? O que que é a EFK? O que que é a EFK? Para, porra. Só vai ganhar o rosto do caralho no mundo. Ela perdeu. Não tô ruim. Ganhou ainda. Ganhou. Ah, mano. Ganhou uma partida aqui. Carreguei os caras. Ainda teve um debate político. O cara não sabe argumentar, velho. Mas é normal, normal. Que isso, mano. Isso é muito engraçado. Vamos ver aqui os comentários. 23 e 30. Legit falando. Esse cara tá muito estalado. É, você não tá não, né, cara aí. É, mano. A maioria dos comentários negativos. Isso em algum momento de viata público, cara. Isso em algum momento de viata público mais... Mas, musso. Será que a carreira de treper é muito melhor? Você não vai prejudicar ninguém, tá ligado? E tá suave, paizão. Mas, mano. Eu juro. Esse talvez tenha sido um dos maiores vídeos de hacker que eu já vi, cara. Nossa. Muito bom, mano. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Dois vídeos novos todos os dias. É isso, rapaziada. Valeu. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Eu acho que é um 3, 3, 7. Falou. E aí E aí